Nesse inverno de 1992, nós estamos mais uma vez na Itália. Vamos conversar com uma pessoa bastante conhecida da nossa cidade, o árbitro Eber Roberto Lopes. Ele já está aqui na Itália, há questão de quatro meses. Ele veio para fazer um curso de árbitro e tentar, claro, ganhar um pouco mais de experiência, quem sabe até experiência internacional. Você faz o que hoje aqui, Eber? Bom, no momento eu estou fazendo o curso de italiano, em janeiro iniciou o curso de futebol, que para mim é muito importante. E se eu não aprender italiano vai ser muito difícil, porque as regras são italiano e eu tenho que falar italiano assiduamente. Me conta uma coisa, você tem acompanhado o futebol que tem jogado aqui? Você sabe dos craques brasileiros como é que tem se saído? Sim, recentemente, acho que você até falou em Londrina, veio jogar aqui o Grasshopper, a esquadra que joga o Elber, é uma esquadra não tão forte, perdeu com o Roma de 3x0, o Elber não foi muito bem, o Aldair está jogando muito bem na Roma, o Careca não está tão bem no Napoli, quer dizer, o Tafarel também está muito bem no Parma, quer dizer, vários jogadores brasileiros estão saindo muito bem aqui na Europa. E quanto uma coisa ainda, falando do futebol europeu, aqui se joga com frio e com neve, inclusive com chuva. No Brasil, por exemplo, para você fazer qualquer tipo de jogo desse sentido, o pessoal, o público foge. Aqui não, tem jogo todos os dias. É, porque aqui tem um motivo muito enorme, porque você veja bem, o verão aqui na Europa são dois meses apenas, o resto do ano é praticamente inverno. Então o jogador já se adapta a esse tipo de clima e para ele é natural jogar. O brasileiro não, sempre verão e o frio não é tanto. Tá certo. Saudades do Brasil? Muito, muita saudade, mamãe, saudade enorme dos meus amigos que ficaram no Brasil, inclusive os árbitros que estão atuando no Brasil e, enfim, no Paraná. Muita saudade, se Deus quiser. O que você faz aqui? Fora, então, essa escola de árbitros, essa escola de italiano que você está aprendendo. Muito treinamento de manhã, né, Cabral? Você está acompanhando, você faz mais ou menos uma semana que está aqui, treinando numa academia, correndo de manhã. Estou trabalhando à tarde em um restaurante muito bom aqui em Roma, porque é para se manter, porque a vida aqui, você está vendo, não é tão fácil, a vida aqui é cara. Então tem que trabalhar um pouquinho e treinar muito, porque o curso vai ser pesado. Bom, está aí então a palavra do Weber Lopes. Weber Lopes. Weber Lopes, que está já há quatro meses aqui na Itália, em Roma e saindo-se muito bem. Espero ganhar experiência internacional, quem sabe já no próximo ano e voltar com o Brasil. Weber Lopes, que está já há quatro meses aqui na Itália.